Assassin's Creed Eu lembro que em 2011 eu era analista de sistema durante a semana e no sábado eu era professor de inglês em uma escola aqui no centro da cidade e eu me lembro que tinha alguns alunos, em torno de uns 3 ou 4 que apresentavam o melhor resultado na sala de aula eles falavam melhor e já conheciam palavras e frases que os outros alunos não conheciam e eu tive curiosidade de saber como eles aprendem isso, porque eu queria aplicar esse método que eles aprendiam com os outros alunos e no final da aula eu resolvia chamar o aluno para poder perguntar para ele, eu chegava e perguntava mas como é que você aprende tão rápido assim? O mais incrível que pareça, a resposta deles foram todas iguais, um chegava e falava assim, ah jogando videogame, falou aí professor, ia embora e a resposta dos outros 2 ou 3 também foram a mesma coisa, então eu resolvi analisar algum jogo para saber qual era o nível de conversa que os alunos podiam aprender, porque eu sei que os jogos hoje em dia falam, mas na minha época eu não falava, vocês podem ver os jogos anteriores que eu citei Tinha uma palavra ou outra, uma frase ou outra, não tinham extensas conversas durante o jogo Bom, então tá, lançamentos de Assassin's Creed 3, vamos ver o que o jogo tem A primeira coisa que me chamou a atenção foi olhando inclusive a imagem, eu vi que no terceiro ele tinha como se fosse uma corrente de índio no pescoço E o segundo tinha Cavagnac, bom, uma associação uma coisa com a outra, é que, bom, eu percebi isso porque assim, no passado eu gostava de Hitman 47 E sempre Hitman era o mesmo cara E eu imaginei que Assassin's Creed seriam também tudo a mesma pessoa, só que lançamentos diferentes do jogo E foi daí que eu percebi que não, se tratavam de pessoas diferentes, em tempos diferentes Beleza então, eu resolvi assistir o trailer E caiu na minha mão exatamente o do segundo Que é o princípio do Ezio Auditório da Firenze Eu sinto o olho em nós Nós poderíamos estar aqui agora e nós não podemos nem saber Um latino! Eu não escolhi esse caminho E no meio do trailer Eu vi citando a seguinte frase Eu falei, caramba, Rodrigo Borgia, eu já ouvi esse nome em algum lugar Não, tá certo, porque Rodrigo Borgia foi um papa da igreja católica César Borgia é o filho dele Mas eu li isso em alguma ficção Peraí, beleza, eu fui lá em torno da minha prateleira Procurei meus livros Peguei o livro O Conde de Monte Cristo Comecei a revirar as páginas Relei o livro E... Ah, seu fela, você tá aqui, né? Bom, já que eu gosto de história Foi onde me chamou a atenção O jogo em si, ele é rico em contexto histórico Essa riqueza de você misturar Os elementos entre pontos históricos Pontos reais Me chamou muito a atenção Tanto que o próprio livro O Conde de Monte Cristo é composto assim Pra quem não conhece Bom, pode assistir o filme Não precisa ler o livro todo, mas O filme conta a história de Edmond Danté Um rapaz em que três pessoas armam uma trama pra que ele fosse pra cadeia Um era seu melhor amigo Que era apaixonado pela noiva dele O segundo Era um marinheiro Que inclusive queria o carro de volta Que foi passado pra Edmond Danté E o terceiro Era um advogado Que mais pelo fato de que o favorecia Não que ele tinha alguma coisa contra o Edmond Danté Ficando na prisão de Chateaudif Que inclusive É uma prisão que existe de verdade E graças ao livro de Alexandre Dumas Hoje é tombado pelo patrimônio E é um ponto turístico E estando ele na prisão Ele conheceu um abade na cadeia Chamado Abade Faria E juntos eles resolvem fugir da cadeia Abade Faria sabia de um tesouro Na ilha de Monte Cristo E ele tinha um mapa para o local Esse tesouro pertencia a um cardeal Chamado Espada Espada não com E É com S mesmo Espada O cardeal Espada escondeu esse tesouro Exatamente De Rodrigo Borja E seu filho César Borja Entendeu por que eu acabei gostando de Assassin's Creed É essa questão de você misturar Ficção com Realidade Tanto que durante o jogo Vamos supor Está acontecendo uma guerra Você dá pausa Você pode ler Essa guerra aconteceu em tal lugar Em tal momento Devido a tal coisa E de lá pra cá Eu venho acompanhando Todos os jogos Mesmo que não Da mesma forma Que a mesma empolgação Que eu acompanhei Quando eu conheci No 2 Ele conhece Por exemplo Leonardo da Vinci Que faz as armas pra ele Ele quer matar Esse Papa Rodrigo Borja E o filho dele César Borja No 3 Ele conhece George Washington E Benjamin Franklin No 4 Que se trata Do avô Exatamente de Conor Canway Ele conhece O Barba Negra Que trabalhava Pra rainha Da Inglaterra E aliás A história do 4 Foi a pior de todas O Unity Que conta a história De Arnold Orian Ele conhece Napoleão Bonaparte E agora No Sandcate Por exemplo Eles acabam encontrando O Jack O Estripador Encontram Darwin E foi legal Foi muito bom Ter conhecido Assassin's Creed E a riqueza histórica E tanto do meu Aprimoramento do inglês Através desse jogo Então é isso galera Quem quiser aprender inglês Tá aí uma dica Jogue Mas foque no estudo Não fique só jogando Então esse foi o quinto jogo Da minha lista Que marcou muito pra mim Espero que vocês tenham gostado Um abraço E falo A grima A corrupção A tiranha que meus inimigos Há spread Vai cair Para a terra Desde os esforços De ventas A nova Roma Vai cair É bom ver o seu amigo Eu construí Más máquinas Eles são bem desenvolvidos Nós aqui Dedicamos nossas vidas Para proteger a liberdade da humanidade Agora Eu ofereço a vocês Não faça Eles, Mentor Fimando o que você começou Se eu quero tomar Eu vou tomar Se eu quero você morrer Você morrer Eu vou tomar